Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam, né gente, conhecer o meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou dar uma simples dica de organização de meias. Eu tô nessa vibe, né gente, de organização. Tem vários vídeos aqui no canal, eu organizando o guarda-roupa, destralhando as coisas, né. E vamos lá para o vídeo. Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra dobrar aqui as meias. É uma coisa bem simples, talvez até você já saiba. Mas se você não sabe, né, isso vai lhe ajudar bastante a economizar espaço no seu guarda-roupa. Porque meia, gente, é um negócio que ou você amarra uma meia na outra, ou você coloca um em cima da outra, mas eu acho que não fica muito legal. Então, eu vou passar aqui pra vocês essa dica como é que eu faço, né. Eu pego aqui a meia, ó, eu dobro. Dobro aqui, ó. Ó, como se fosse uma tapioca. Aí, eu pego aqui o outro pazinho, coloco aqui dentro, ó. É bem simples, qualquer pessoa pode fazer esse daqui. Pronto. Você dobra de novo e pega aqui, ó, a pontinha do elástico da meia e... Fica assim, ó. Aí, pronto. Não tem como você perder a meia... Gente, porque essa arrumação de meia... Eu sou assim... Eu sempre perco... Eu sempre perco um pé, gente. Aí, depois que eu comecei a fazer isso daqui... Eu sempre perco um pé. Ô, meu Deus, eu sempre perco um pé de meia. É... Depois que eu comecei a fazer isso, gente, eu nunca mais perdi, não, ó. Aí, eu fiz aqui no do Heriberto. Todas, ó. Bolinhos. Fica bem bonitinho, gente. Fica bem organizadinho. Fica bem legal mesmo. Outra dica que eu quero dar pra vocês... Eu ia falar só sobre as meias. Mas outra dica que eu sempre faço de organização... É de calcinha. Ai, gente, você não liga pra minha calcinha, não, tá? Ó, gente, aqui a calcinha. Como que eu dobro pra ficar bem legal, bem organizado? Pego aqui, ó. Ok? Fica ruim aqui de gravar, mas vai dar certo. Ó, dobro assim, tá vendo? Aí, depois eu dobro aqui, ó. Eu pego essa parte aqui e coloco aqui dentro. Aí, fica assim, gente, ó. Como se fosse um envelope. Eu acho que isso daqui facilita bastante, gente. Porque fica tudo bem organizadinho, né? Não solta. Ó, como é que fica? Fica bem legal. Dá pra... Ocupa menos espaço. Outra coisa, gente, que eu uso... É uns organizadores mesmo com um. Aí, eu vou colocando, né? As calcinhas todas. Desse jeito aqui. Gente, ocupa menos espaço, né? A organização fica top. Porque essa parte de lingerie, de meia, de meia, é uma coisa assim, digamos, um pouco difícil de organizar. Porque todo dia você tem que usar praticamente, né? No caso das meias, quase todo dia. E pra quem trabalha todo dia, né? E as calcinhas, né? A gente tem que usar diariamente. Aí, assim, pra ficar uma organização bem legalzinha, eu acho que dessa forma aqui fica bem legal, ó. Bem legal mesmo. E as meias, como eu mostrei pra vocês. As cuecas, eu faço a mesma coisa que eu faço com as calcinhas. Tá aqui a cueca, né? Eu dobro aqui. Dobro aqui a outra parte. Fica assim, ó. Aí, você pega essa parte aqui do elástico e coloca aqui embaixo, ó. Igualzinho da calcinha, ó. Aí, fica o envelope de cueca, ó. Pronto. Aí, eu vou fazendo. Já fiz aqui vários bolinhos, ó. Vou mostrar na gaveta como é que fica. Pra vocês verem como ocupa menos espaço. Eu acho que fica mais organizado. Dessa forma. Eu acho que fica mais bonitinho. Pronto, gente, ó. Já organizei aqui. Pra vocês verem, ó. Como é que eu faço. Ó, como é que fica. Se ele quiser pegar. Ou é que ele pega só assim, ó. Sem desorganizar as outras. Olha como fica legal aqui. Fica parecendo um envelope mesmo, ó. Aí, pronto. Só colocar no lugar. Pronto. Não desorganiza. De jeito nenhum. Aqui, as meias, como eu falei pra vocês. Tem mais peças, mas eu vou colocar só depois. Mas, ajuda muito, assim, na questão, gente. Do espaço. Fica muito legal. E dá pra você colocar várias peças dessa forma. Dá pra você colocar por cores também. É, eu também recomendo. É porque eu não tenho aqui. Uns organizadores. Eu até tenho aqui na minha parte. Que eu coloco as calcinhas. Mas, se você tiver assim pra colocar também as meias. Fica tão legal, gente. Fica bem organizadinho. Fica top demais. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.